Música Sempre viajo numa canção, numa emoção Não sei qual o meu destino, pede passagem Meu coração, sem direção, e assim vou no trem da ilusão E já não quer mais os trilhos, porque quer zoar E sabe que pra se achar, é preciso sonhar Será que meu destino é te amar, ou será viajar As palavras de amor que eu tocar Será que minha vida é você, ou que pra me encontrar Tenho que te perder Esse horizonte, blu sobre blu Tudo cedo, nem sei qual o meu destino Pede passagem, meu coração Outra paixão, e assim dividida que eu vou Entreviver pra você, ou te deixar pra viver Porque pro corpo gostar, basta a gente sonhar Será que meu destino é te amar, ou será viajar As palavras de amor que eu tocar Será que minha vida é você, ou que pra me encontrar Tenho que te perder Ainda não, porque pra você, ou que pra você Meu horizonte, luz sobre luz, tudo cedo Nem sei qual o meu destino, pede passagem Meu coração, outra paixão E assim dividida é que eu vou Entre viver pra você, ou te deixar pra viver Porque pro corpo gostar, basta a gente sonhar Será que meu destino te amar, ou será viajar As palavras de amor que eu cantar Será que minha vida não sei, porque pra me encontrar Tenho que te perder Será que meu destino é te amar, ou será viajar As palavras de amor que eu contar Será que minha vida é você, porque pra me encontrar Tenho que te perder Será que meu destino é te amar, ou será viajar As palavras de amor que eu contar É que meu destino é te amar, ou será viajar